Foge minha amor, boda desgrama Eu já fiz tudo nessa casa, agora posso passear Mas minha mulher veio me segurar Espere amor, mas você não pode ir pro bar Calma amor, hoje eu saio cedo de lá Eu já limpei, e você quer o que mais? Já trabalhei, eu preciso de paz Cervejinha amor, cervejinha amor Uma gelada para relaxar, hein? Não vá não amor, volte aqui amor Fica para a gente namorar Outro dia amor, a gente faz amor Hoje eu quero é me embriagar Pode curtir amor, com seus amigos amor Que eu vou descansar Ainda bem, que o otário foi bebê Ô galera, entre agora Que vai dar eu e vocês Se você gostou, deixe seu like e compartilhe Se você é novo aqui no canal Se inscreva e ative o sininho E pra quem se acha o bichão da goiaba Complete a frase Quem não dá assistência Oxe, que viagem Oxe, que viagem Oxe, que viagem